Marcos, o que é catalisador de audiência? Eu não sei se você sabe, mas catalisador é uma substância que quando você coloca uma reação química, ele acelera essa reação. E tem algumas formas de você fazer isso dentro do marketing digital, tem algumas formas de você fazer isso dentro do seu negócio físico, tem algumas formas de você fazer isso dentro do crescimento do seu perfil, tem algumas formas de você fazer isso pra crescer mais rápido, tem algumas formas de você fazer isso pra poder engajar mais rápido, tem algumas formas de você poder fazer isso pra vender mais. Então anota em catalisador de audiência, anota em crescer, anota em engajar, anota em vender. Marcos, eu queria tanto ter um crescimento exponencial, essa é a função exponencial. Mas no começo da função exponencial, ninguém quer passar por ele. Muita gente quer crescer, mas não quer respeitar as fases de desenvolvimento, não quer respeitar o processo que isso leva. Seguinte, isso aqui é uma função exponencial. Esse é o crescimento da função exponencial. Quando você vai jogar uma função exponencial e abrir ela, o que é uma função exponencial? 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4. E aí se você for ir colocando expoente aqui na base de 2, aumentando vai dar 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 2 elevado a 10, 1024. Isso é uma função exponencial. Quando você joga num gráfico de René Descartes, não pode ensinar matemática, não precisa saber disso, esquece matemática. Agora, Marcos, não precisa saber matemática para enriquecer, função trigonométrica, essas paradas, não precisa. Não, amigo, não precisa mesmo. Você não precisa saber essas coisas. Agora você tem que ter um raciocínio, só básico, lógico, matemático. Essa aqui é a função exponencial. O que é isso aqui? Isso aqui é tempo. Isso aqui é energia. O que você pode ver aqui? O que você pode analisar no crescimento da função exponencial? Ó, no começo, você gasta muito tempo e energia e não cresce. Demora para você crescer. O grande altura que você teve aqui, vou projetar aqui do lado, ele é minúsculo, que é resultado, tá? Tempo e resultado. Você gastou muito tempo colocando energia e teve pouquíssimo resultado. Por quê? 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 2 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8. Então você está aplicando tempo, energia e está tendo pouquíssimo resultado do começo. Isso aqui é igual investimento, igual juros compostos. Aí, você não consegue ter resultado. É a fase mais difícil, é a fase que você gasta energia, é a fase que você acorda cedo, dorme tarde e não vê resultado. É a fase que, vamos traduzir para a internet, é a fase que você posta e não consegue ter cliente. É a fase que você está começando e não tem engajamento. É a fase que você abre a live e tem duas pessoas, cinco pessoas, dez pessoas, vinte pessoas. É a fase do começo. Isso é a fase árdua, mas depois de um tempo você continua persistente e entende que quem nasce grande é monstro. Depois você continua, continua, continua. Você começa a aplicar mais energia. Isso está correndo no seu tempo. E aí, você aplica mais energia e mais esforço. E aí, seu resultado começa a mudar. Vamos projetar, vamos projetar aqui. Olha a diferença aqui, pequena de tempo e a diferença de energia que você teve aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que no começo é difícil crescer. Quer dizer que no começo é difícil ter resultado. Quer dizer que no começo você gasta muito tempo e tem pouca energia, mas depois a função vai explodindo. Para uma razão de um único expoente aqui, de 2 elevado a 9 para 2 elevado a 10, a razão de resultado foi 512. Para cá, a mesma coisa, de 2 elevado a 0 para 2 elevado a 1, que é uma diferença de um expoente, o crescimento foi 2. Aqui o crescimento foi 2, no começo da curva, com a mudança de um único expoente. Aqui, com a mudança de um único expoente, a diferença foi 512. E isso é a função exponencial. Esse é o resultado exponencial. Então, a primeira coisa que você tem que ter é persistência. Mas isso é clichê, isso é mais de 7. Isso assim, a gente está cansado de ouvir. Mas tem uma coisa, quando você não entende a parte filosófica, não adianta você dominar a parte técnica, que você não prospera. Isso pouquíssima gente sabe. Pega uma folha, escreve assim, ó, parte filosófica, parte técnica e divide no meio. Põe aqui, parte filosófica, parte técnica. O que eu te falei, até agora foi parte filosófica. No começo da jornada é mais difícil. Quem não domina a parte filosófica e domina a parte técnica, não consegue avançar. Quem não domina a parte filosófica e domina a parte técnica, não consegue avançar. Porque no começo é mais difícil você colher fruto, no começo é mais difícil você colher resultado. Outra coisa da parte filosófica que pouquíssimas pessoas dominam. Eu vejo muita gente boa em técnica, mas pouquíssimas pessoas têm inteligência emocional para lidar com as situações. E você tem que anotar agora. Quem faz o que quer é criança. Quem faz o que precisa ser feito é adulto. Isso é inteligência emocional. 90% do sucesso é emocional, não é técnico. É como você consegue lidar com a situação de pressão, é como você consegue lidar com as situações que você é testado, é como você consegue gerenciar e administrar relacionamentos. Então 90% do sucesso é inteligência emocional. Então na parte filosófica, persistência, o começo é mais difícil. O sucesso é muito mais inteligência emocional do que qualquer coisa técnica. Marcos, como é que eu sei se uma inteligência emocional está boa ou não? Muito simples. Se você oscila muito de humor. Se você já ouviu um tipo de comentário assim, ah, você é bipolar, de manhã você está triste, na hora do almoço você está eufórico, alegre. Passa duas horas e depois você está triste de novo, já está depressivo, está chorando. Passa cinco da tarde você está alegrão, comemorando, querendo estourar champanhe e foguete. Aí passa meia hora e você está triste. Se você tem uma senoide emocional e varia muito o humor, você não consegue se gerenciar. Se você não consegue se gerenciar, se autogovernar, você não consegue governar situação nenhuma. Muito menos uma empresa, muito menos um negócio, muito menos um Instagram. Então essa parte aqui filosófica, se você não dominar, você não vai conseguir dominar a parte técnica. Transcrição e Legendas Pedro Negri